Não é assim não. Posso te falar? Você dança bem melhor que ela e é bem mais bonito. Deixa eu te falar uma coisa. Você permite eu fazer uma brincadeira com seu namorado? Que tipo de brincadeira? Você confia em mim? Nem um pouco, né? Ei, moleque! Fedorento! O que você falou? Isso mesmo que você ouviu. Achou ruim? Pega aí. Toma aí todo o pau no seu moleque. Eu vou te matar, moleque! Eu ainda te pego, moleque! Então pega aqui, otário. Vamos embora! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!